News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, acusou nesta terça-feira seu colega israelense, Israel Katz, de dar declarações que qualificou de mentirosas e revoltantes. O chanceler brasileiro disse que as manifestações do titular da chancelaria do governo do primeiro ministro Benjamin Netanyahu, são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Mauro Vieira também declarou que uma chancelaria se dirigir dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. As declarações de Vieira aprofundam a crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada no último domingo, quando Lula acusou Israel de cometer um genocídio na faixa de Gaza e comparou a guerra contra o Hamas em Gaza com o Holocausto. Israel Katz, que declarou Lula persona não grata em Israel, escreveu na rede social X que a comparação de Lula é promíscua e delirante. Também afirmou que é vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Mauro Vieira respondeu, afirmando que a antidiplomacia do governo israelense tenta semear divisões e criar uma cortina de fumaça para encobrir o massacre em curso em Gaza. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.